Olá, um ótimo dia para você que já está na lida nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Está começando o Bom Dia Produtor. A partir de agora você recebe as primeiras informações do agronegócio nesta manhã de quinta-feira. E a gente segue junto até as 8h30 da manhã e entre outros assuntos, você vai ver no programa de hoje, nós vamos falar sobre o crescimento da raça Nelore no Brasil. E você vai ver também. Estudos da Embrapa apontam que o cerrado pode aumentar até em 20 vezes a sua área de produção de trigo. Você vai ver que a produção de etanol de milho torna o Mato Grosso um estado potencial para a produção de florestas de eucalipto. Maior usina de cana-de-açúcar do mundo, localizada aqui no interior de São Paulo, estuda investir em etanol de milho. E você vai ver também que a Embrapa desenvolve uma cultivar de soja que tem resistência ao ataque de percevejos. E claro, tem oportunidade de negócio, tem informações sobre o tempo e tem muito mais para você. Fica com a gente. Bom dia, produtor. Já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão Café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear São sete horas, quatro minutos Hora da gente começar essa edição do Bom Dia, Produtor E não vai ser diferente do que a gente faz todas as manhãs Porque a gente vai levar você, Napa, Brasília Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal nesta quinta-feira E já reta final pro carnaval, né? As informações, quem nos traz é o Saulo Lopes Bom dia, Saulo Olá, turma Bom dia A Embrapa, um centro de excelência de pesquisa em agricultura e pecuária brasileira Tem uma excelente notícia para o Cerrado Foi publicado agora, essa semana O seguinte O Cerrado tem potencial para aumentar em 20 vezes a sua área de produção de trigo Exatamente Segundo a Embrapa, em 2019 Foram utilizados cerca de 100 mil hectares para o plantio do trigo sequeiro Mas há uma área remanescente aí de 2 milhões de hectares em potencial Que poderia receber essa cultura Engenheiros agrônimos e técnicos apontam que o trigo sequeiro É excelente para a lavoura Ela evita, ou melhor, quebra o ciclo da doença da soja Evita o aparecimento de nematóides E é uma excelente palhada Só no Cerrado, para se ter uma ideia O Cerrado inteiro consome cerca de 1,5 milhão de toneladas de trigo por ano E com esse potencial de 2 milhões de hectares Caso fossem utilizados Nós teríamos uma produção anual de 4 milhões de toneladas Sobraria um excedente aí de 2,5 milhões de toneladas Sabendo que o Brasil importa mais da metade do trigo que utilizamos Nós utilizamos por ano cerca de 11 milhões de toneladas de trigo Para o abastecimento, para alimentação, enfim Nós produzimos perto de 6 milhões O restante vem tudo da Argentina Portanto, ótima notícia da Embrapa Para os produtores aqui do Centro-Oeste Poderem ficar de olho nessa cultura do trigo sequeiro De Brasília, Saulo Lopes Está aí mais uma boa notícia para o agronacional Bom, a gente começa a falar agora de mercado Vamos trazer a participação do Felipe Reis Ele que é analista da Scott Consultoria Para trazer informações para vocês sobre o mercado do boi gordo nesta quinta-feira No mercado do boi gordo O viés de alta registrado na última semana perdeu força Contudo, a oferta restrita de boiadas mantém o mercado com os preços firmes No fechamento do mercado da quarta-feira, dia 19 de fevereiro Das 32 praças monitoradas pelo Scott Consultoria A cotação subiu em uma delas Caiu em quatro e ficou estável nas restantes das praças Entretanto, o que chama a atenção São as programações de abate Em São Paulo, por exemplo, as escalas atendem em média quatro dias E caso o escoamento melhore Cenário que é possível de se concretizar Tendo em vista o feriado do carnaval O mercado não deverá perder força nos próximos dias Já em Mato Grosso do Sul, na média do estado O preço do boi gordo subiu 4% desde o início do mês Ou seja, o picorista que optou para realizar a venda da boiada Nos dias de hoje, nesta semana Está recebendo pouco mais de R$ 7 a mais Por arroba negociada frente ao produtor que negociou nos primeiros dias do mês Para os próximos dias, o resultado das vendas no atacado Será o fator que vai determinar o ritmo da retomada Das compras dos frigoríficos para a recomposição do estoque do varejo Caso o escoamento seja de fato melhor durante o período do carnaval Poderão surgir oportunidades de comercialização para os pecuaristas Porém, este fato fica a depender da demanda Bom, agora a gente vai ver ainda, falar de cotação do boi gordo Vamos ver preços, né? Os dados são apurados pela Escola de Consultoria E os preços de destaque sempre são por uma boiada comum A vista e livre de fundo rural Vamos girar, vamos começar pela região sudeste Entrando no meu monitor e para você acompanhar em casa Os preços da região sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo No sudeste nós tivemos queda apenas de R$ 2,00 em Belo Horizonte Vamos partir para a região sul agora A região sul teve queda de R$ 0,50 em Santa Catarina Apenas essa movimentação Na primeira tela do centro-oeste que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul Clima de estabilidade em relação ao último fechamento Não houve alterações dos preços Na segunda tela do centro-oeste que destaca o estado de Mato Grosso Aí sim nós tivemos movimentação Queda de R$ 1,00 no norte do Mato Grosso E queda de R$ 1,00 no sudeste do estado Nas demais regiões, região nordeste também O clima de estabilidade não houve alterações dos preços Da mesma maneira, também na região norte Em relação ao último fechamento O clima é de estabilidade Sem alterações nos preços por lá Vamos ver agora como foi o fechamento Da cotação do bezerro Nelore ontem A apuração também, lembro, é da Scott Consultoria A apuração também, lembro, é da Cotação do Brasil A produção de etanol 100% de milho Vai transformar o estado de Mato Grosso E no estado também devem aumentar os investimentos No plantio de florestas de eucalipto Vamos até o Mato Grosso Para o Waldir Pacheco explicar melhor essa história para a gente A produção de etanol de milho é um mercado em expansão no Brasil A União Nacional do Etanol de Milho Prevê que o país salte a produção de etanol De 1,4 bilhões de litros ano Para em torno de 4 bilhões de litros ano Nos próximos 5 anos Chegando a 8 bilhões de litros em 10 anos Esse crescimento gera automaticamente Novas demandas de mercado Entre elas fontes de energia Proporcionada em sua maioria pela biomassa Com isso, o plantio de florestas deve crescer E muito nos próximos anos Especialmente Mato Grosso O maior produtor de etanol de milho De acordo com os especialistas O setor florestal brasileiro Já é tido como um dos mais competitivos Para a produção de biomassa A partir de florestas plantadas Desta maneira, cria-se uma oportunidade para o setor Com uma forte tendência de fornecer soluções e projetos florestais A rentabilidade do plantio de florestas É outro ponto para o qual especialistas alertam Um produtor de soja, por exemplo Pode ter grande rentabilidade Mas sempre existe uma área ou outra Em que ele não consegue produzir A um nível de viabilidade econômica satisfatório E é aí que entra o plantio de floresta Com uma ótima opção de rentabilidade Desde que haja uma garantia Ou grande expectativa de mercado Consumidor futuro A FS Bioenergia Está ampliando sua capacidade Na usina de Lucas do Rio Verde Em breve, irá erguer Sua segunda unidade em Sorriso Fornece assistência técnica A fazendeiros da região E financia parte do plantio de eucalipto Para garantir 30 mil hectares Que no futuro abastecerão suas duas unidades Até agora foram plantados 2 mil hectares De Sinop, Mato Grosso Valdir Pacheco Bom, é às 7 horas e 12 minutos Está chegando por aqui o nosso primeiro intervalo comercial Hora de você ficar por dentro aí Das parcerias que nós temos com algumas empresas E você conhecer as tecnologias que elas oferecem aqui Também no canal do Boi E claro, além de você ficar por dentro aí Da nossa agenda de leilões Aproveite bem esse intervalo comercial Lembra você que está aberto também O seu canal direto de participação pelo WhatsApp Está aqui na tela O 99863001 É muito bom receber a sua mensagem Então não perca a oportunidade E encaminha para a gente Mas não saia daí Porque no próximo bloco Você vai ver que a maior usina de cana-de-açúcar do mundo Que está sediada no interior do estado de São Paulo Quero investir na produção de etanol à base de milho Você fica agora com a previsão do tempo Para a região centro-oeste 7 horas 15 minutos Estou de volta E o destaque agora vem de São Paulo A São Martim é considerada a maior usina de cana-de-açúcar do mundo Como agem aproximadas de 10 milhões de toneladas de cana por safra A unidade que está localizada em Pradópolis, no interior do estado Anunciou que pretende investir também na produção de etanol à base de milho E quem tem mais informações é o repórter Gustavo D'Ângelo Diversas usinas de cana-de-açúcar no Brasil Têm projetos para produzir etanol usando milho Um modelo visto como lucrativo Nele, resíduos de cana são usados como fonte de energia Para processar o milho e expandir o período de produção para o ano inteiro Indo além da safra de cana, que ocorre de abril a dezembro E é seguindo esse comportamento de mercado Que o grupo São Martim informou Que está avaliando a possibilidade de investir no processamento de milho E aumentar a capacidade de produção de etanol na unidade de Pradópolis, São Paulo Que é considerada a maior usina de cana-de-açúcar do mundo O setor de biocombustíveis no Brasil está testemunhando um boom no investimento em etanol de milho Mas a maioria dos projetos ocorre em estados do centro-oeste Como Mato Grosso e Goiás, que são grandes produtores do grão A própria São Martim, inclusive, já está construindo uma instalação anexa na usina Boa Vista Localizada em Quirinópolis, Goiás, para produzir etanol a partir de milho Além disso, alguns analistas sugeriram a possibilidade de produzir também etanol de milho Aqui em São Paulo, principal cinturão de açúcar do Brasil Uma vez que muito milho produzido no Mato Grosso Normalmente atravessa o estado a caminho do Porto de Santos De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo Os percevejos são atualmente uma das mais importantes pragas para a cultura da soja Devido à interferência na produtividade e na qualidade dos grãos Mas você sabe como se prevenir desse problema? O Mauro Andrade vai explicar na reportagem que vem lá do Paraná A Embrapa está colocando no mercado uma linha de cultivares de soja Que auxilia o sojicultor no manejo de um dos principais inimigos da cultura Que são os percevejos A tecnologia amplia a proteção da lavoura ao ataque dessas pragas Que causam prejuízos ao sugar as vagens e os grãos de soja A Embrapa Soja está disponibilizando ao mercado para o produtor de soja Uma variedade que apresenta tolerância ao percevejo Percevejo é uma praga importante, causa prejuízos bastante severos para a cultura E eu vou conversar com o Marcos Petec, ele é melhorista, pesquisador da Embrapa Marcos, você poderia descrever as características dessa nova variedade da soja Que apresenta essa resistência, essa tolerância ao percevejo? Essa cultivar chama BRS 543R É uma cultivar que tem resistência a glifosato, né? Então ela apresenta controle de mato E tem alto potencial produtivo Por ter passado pelo programa inteiro de melhoramento Então as cultivares são lançadas com alto potencial Tem características de resistência a outras doenças A Embrapa sempre se preocupa com as principais doenças da soja E além disso vem com a tolerância ao percevejo Que é a tecnologia bloc que a Embrapa lançou ano passado E agora começaram a aparecer as primeiras cultivares com essa tecnologia de tolerância ao percevejo Ela já foi testada a campo e realmente a produtividade em relação ao ataque de percevejo é melhor? Sim, a gente não lança uma cultivar sem ela ter potencial produtivo Então além de potencial produtivo a gente agrega as outras características E uma delas foi essa tolerância ao percevejo Então numa mesma população de percevejo Se a população estiver mais alta Que uma cultivar sem essa tecnologia vai ter muito dano na semente O desconto do grão na hora de entregar na moega vai ser muito grande Então com essa cultivar O desconto do produtor, a tranquilidade do produtor no manejo dessa lavoura vai ser muito mais fácil Principalmente na hora de entrar para controlar o percevejo Muitas vezes você tem uma população ali que você precisa entrar para aplicar E começa a chover E nessa tecnologia bloc o produtor tem maior tranquilidade para esse controle Certamente o produtor evita o uso de produtos químicos e isso reduz custo Isso é uma consequência A Embrapa não está recomendando a redução das aplicações A Embrapa recomenda o manejo integrado de pragas Que assim que alcançar o nível de controle tem que controlar do mesmo jeito Mas a consequência disso com certeza vai ser Uma diminuição do uso de inseticida Um número de aplicações menores E um dano de grão Um desconto menor do agricultor no final das contas Na hora de entregar o grão na moega Petec, para finalizar Essa é uma tecnologia convencional Não tem nada de transgenia aqui Isso, a cultivar é transgênica por ter resistência a glifosato Mas essa tolerância a percevejo é convencional Ela é fruto de um trabalho de melhoramento de mais de 30 anos Selecionando linhagens, acumulando genes com tolerância a percevejo Então é convencional Ok, Petec, obrigado Então está aí Nova tecnologia que traz a tolerância ao percevejo Melhora o manejo na propriedade Reduz o número de aplicações Então já está disponível no mercado De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade O verão 2019-2020 deve terminar sem a ocorrência dos fenômenos El Ninho e Laninha Fenômenos oceânicos, atmosféricos Que quando se manifestam, interferem na chuva e na temperatura do Brasil E de outros países da América do Sul Mas o que é possível esperar para os próximos meses Quando o assunto é clima? Nossa correspondente no Rio Grande do Sul, Ana Elize Nicolodi Conversou com o especialista no assunto O clima é um grande influenciador da produção agrícola E como será que ele deve se comportar ao longo de 2020? É sobre isso que eu converso agora com o Luiz Renato Lazins Que ele que é meteorologista O que a gente pode esperar do tempo, do clima Nos próximos meses Aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo Bom, pelo grande satisfação de conversar contigo Olha, realmente, como você falou Nós estamos aqui em um evento Em que nós estamos vendo tanta tecnologia Hoje em dia, melhoramento genético Manejo de solos Manejo de pragas Esses equipamentos hoje, todos eles, digamos assim, muito sofisticados E você controla tudo na agricultura Só tem um fator que você não controla Que é justamente o clima, né? Então o clima acaba sendo esse fator fundamental De sucesso ou não nas nossas lavouras Porque com toda essa tecnologia Da porteira para trás eu controlo Mas o clima eu não controlo Um exemplo disso está isso aqui no Rio Grande do Sul Que nós estamos percebendo, né? Nós tivemos aí um clima Algumas áreas foram bem Outras não foram tão bem Mas eu acho que o agricultor não pode reclamar, né? Nessas últimas seis safras No geral no Brasil O clima foi muito bom Favoreceu bastante o agricultor, né? Então nós estamos passando por esse fenômeno Acho que o pessoal já deve ter ouvido falar bastante Esses fenômenos climáticos É o Ninho, Laninha, não é? E esses fenômenos influenciam Claro que não são só eles Mas eles são os principais que influenciam o clima Não só aqui no sul do Brasil Mas em todo o Brasil, não é? E o que acontece? Esse ano não tem nem o Ninho Nem Laninha influenciando O que nós meteorologistas chamamos de um ano de neutro É um ano de neutralidade climática E esse ano neutro Nessa região, principalmente no centro-sul do Brasil Ele causa esses problemas de Vamos dizer assim Essas chuvas bastante irregulares e mal distribuídas Então um exemplo disso No começo da safra, em outubro Nós tivemos um excesso de chuva no Rio Grande do Sul Enquanto o Ninho no Paraná Mato Grosso do Sul, São Paulo Nós tivemos um atraso de mais de um mês no plantio Por quê? Porque faltou chuva Depois começou a chover lá Faltou chuva aqui Então você tem esses problemas de Hora chover muito E períodos maiores Tipo esses veranicos Serem um pouco mais prolongados, não é? Essa questão da neutralidade climática Ela vai persistir Ainda até pelo menos meados desse ano Até o inverno Início de inverno Nós vamos persistir com esse clima neutro Então o andar da carruagem Não muda muito do que nós estamos vendo agora Nós vamos ter períodos aí Que chove, claro, não é que não chova Intercalado com alguns períodos maiores Que nós chamamos de veranicos Um pouco maiores Que podem não chover Tá certo? E isso serve pra onde? Pro centro-sul do Brasil Quando você fala, por exemplo, do Mato Grosso Mato Piba Goiás Lá pra cima O clima vai ser melhor As chuvas vão ser mais abundantes Mais bem distribuídas Tá certo? Mas aqui no centro-sul do Brasil Nós vamos ter esse problema Ainda vamos continuar com essas chuvas Bem irregulares Até meados desse ano E já é uma projeção Para o segundo semestre De nós voltarmos aí A ter a volta desse fenômeno climático Laninha Não é um ninho Uma laninha Que é o resfriamento das águas No Pacífico Então, para o segundo semestre Já aí é um prognóstico Uma perspectiva De que nós tenhamos a volta de um laninha Que particularmente Para essa região mais centro-norte Do centro-oeste A região norte Da região sudeste O nordeste É bom Porque as chuvas são mais abundantes Mas bem distribuídas Mas aqui no centro-sul do Brasil Digamos assim As chuvas continuam Com essa irregularidade aí Bastante grande, né? Lazinski O produtor Ele está sempre de olho Na previsão do tempo, né? Dá pra gente acreditar Nessa previsão do tempo Um pouco mais prolongada O que é passível Da gente realmente Acreditar Nessas previsões São duas coisas diferentes, né? Você tem a previsão De um tempo de curto prazo De uma semana Dez dias, quinze dias É uma coisa Eu te digo o dia que vai chover E o dia que não vai chover Tá certo? Por exemplo Nós vamos ter uma queda bem grande Na temperatura aqui no sul do Brasil No final de semana Nós vamos ter temperaturas mínimas Aqui nessas áreas mais altas Do Rio Grande do Sul Entre 5 e 7 graus Ontem estava com 38 Em Porto Alegre Então, quer dizer Você tem essas quedas aí Isso é uma previsão Agora, a previsão de mais longo prazo Que é essa previsão climática Que nós falamos de Alninha e Laninha Eu, por exemplo Não sei te dizer O dia que vai chover em julho Mas eu sei te dizer Que julho vai ser um mês De chuva muito irregular Má distribuída, entendeu? E isso vai continuar Então, se me perguntar Qual a credibilidade Ou a previsibilidade É muito grande Por quê? Porque nós olhamos hoje Muito pro Oceano Pacífico E ele já vem sinalizando Com isso há muito tempo Não é que vai acontecer Mas a chance De que isso aconteça É muito grande O retorno de uma Laninha Já a partir do segundo semestre E quando vem Laninha Nós sabemos Anos de Laninha As chuvas são muito irregulares E mal distribuídas No centro-sul do Brasil Em compensação Favorece muito as chuvas Pro norte da região centro-oeste Norte da região sudeste E região norte-nordeste do Brasil Isso normalmente acontece Maravilha Muito obrigada Pelas suas informações Ou seja O produtor tem que continuar Usando toda a tecnologia disponível E contar com a sorte Ou melhor Com o tempo Do Rio Grande do Sul Annelise Nicolotti E ficar ligado aqui Na programação do Canal do Boi Também pra você ficar por dentro Da meteorologia Das previsões do tempo Pra sua região Bom, agora você confere Mais uma tecnologia Oferecida por uma empresa Parceira aqui do Canal do Boi Essa SJ Que traz informações pra vocês Sobre a mini fábrica de ração Que pode incrementar Muito a sua produção O produtor de leite Tá sempre pensando Em como aumentar a produção A gente sempre fala Em lucratividade Em centavos por litro de leite Ter ração de qualidade E sempre na hora São algumas das possibilidades Que a mini fábrica De ração CSJ Oferece Com a mini fábrica CSJ De mil quilos O produtor de leite Pode reduzir em média Até 35% Nos custos de produção O equipamento é compacto E qualquer pessoa pode operar Primeiro coloque na moega Os insumos como milho E farelo de soja Por exemplo Que vão direto pro moinho Depois Acrescente os núcleos Os componentes São levados pro misturador Tudo isso é muito rápido Leve em média 15 minutos Por batelado Agora é só ensacar De acordo com sua necessidade A mini fábrica de ração Da CSJ Ainda conta com acessórios Essa balança digital Facilita a pesagem E você acompanha Quanto está sendo colocado Nas embalagens Mini fábrica CSJ De mil quilos Te ajuda a reduzir Tempo e dinheiro Bom, hora de mais um intervalo comercial Chegando por aqui Vou deixar pedir Ah, isso aí Está aqui O WhatsApp Para você participar com a gente Mande a sua mensagem 99863001 Rapaz Quando você interage O programa fica muito mais gostoso Eu posso mandar um abraço apertado Especialmente para você Então não deixe de participar não No próximo bloco Tem oportunidade de negócio Tem agenda Da Ricardo Nicolau Leilões Ao vivo De Sinop Tá, dia 1º de março Tem o presencial Integra Nortão Um leilão esperadíssimo E aguardadíssimo Pelo pessoal Do Nortão Lá do Mato Grosso E você vai poder acompanhar Todos os detalhes Aqui na programação Do Canal do Boi Vou para o intervalo E deixo você Com a previsão De tempo e temperatura Para algumas cidades Da região sul Eu volto já 7 horas e 30 minutos É hora de bons negócios É hora de informações Para você que está ligado Aqui no Bom Dia Produtor Sobre como arrematar animais De excelente qualidade Numa das programações Mais bacanas Que a gente tem aqui No nosso calendário Na nossa agenda De leilões aqui Que é a agenda Da Ricardo Nicolau Leilões Então nós vamos Dar um pulinho Em Sinop Porque ó Ó quem já está Nos aguardando aqui Ele O homem de todas as manhãs Caboque sabe das coisas E que tem a agenda Sempre ajeitada Em relação a bons negócios Né Chará Bom dia Pode chegar para cá O espaço é teu Bom dia para você Meu amigo Adriano Faleiros Bom dia aos amigos Que nos acompanham agora Pelas lentes do sistema Brasileiro do agronegócio É isso aí Adriano Vem chegando aí No dia 1º de março O Integra Nortão A oportunidade para você Disponibilizar os seus animais Ao mercado E claro A oportunidade para você Fazer os seus investimentos Também O evento acontece Aqui na Acre Norte Em Sinop 13 horas Mato Grosso 14 horas Brasília Realmente uma grandiosa Chance Um grandioso evento Para você Acompanhar Para você rever Para você fazer Novas amizades Conhecer amigos É um evento De confraternização A gente sempre fala isso Que o leilão presencial O leilão como esse Do Integra É um evento de junção A gente junta Todo mundo Para em prol Da pecuária Em prol do Brasil E eu quero já trazer A você muita qualidade Nós temos uma oferta De além dos animais Que virão ao recinto Nós já estamos aí O espaço da Acre Norte Ele recebe 1.050 animais Nós já estamos com quase Essa quantidade Já completa Então para você Que está acompanhando a gente Pensa em trazer Os seus animais ao recinto Já faça a sua reserva De curral Através do 6635320077 Já vai deixando Tudo no jeito Para chegar na hora Você ficar mais tranquilo E quem não conseguir Quem tiver com uma logística Um pouco mais complicada Um pouco mais dificultosa E queira trazer Os seus animais também Não tem problema Nós vamos também Ter uma oferta De animais filmados Nós já estamos aí Com a expectativa De 8 mil animais ao todo Tanto entre recinto Como também filmados Eu tenho também O lote Traz para nós O lote G02 Lote G02 Filmado Lá por conta Do seu Wilson Sobral Que vem trazendo Muita qualidade Esse gado aí Está a 35 quilômetros De Marcelândia 75 quilômetros De Santa Helena Nessa propriedade Nessa propriedade Eu tenho Um, dois, três lotes Eu tenho três lotes Nesta mesma propriedade Esse é o lote G02 São 65 machos 291 quilos É isso aí 291 quilos Essa nelourada Boa demais A conta Bruta Mocoto azul O nelore é raçudo demais A conta É um show Vai bem em qualquer lugar Nelore mesmo De 15 a 20 meses Esses animais aí Eu tenho também o lote G03 Nessa mesma propriedade Lote G03 Vai passando para a gente aí Vai tocando o gado aí Pessoal do canal O lote G03 São 60 machos Que pesaram 340 quilos Que que é isso aí Que garrotada diferenciada Tudo isso aí Não integra nortão Isso aí é só uma palinha É só aquele aperitivo É só o chama Para o leilão São 340 quilos Também é nelore De 18 a 24 meses Rapaz do céu Essa imagem Pegou a garrotada Um pouco mais de perto Valoriza demais A conta E aí você fica pensando assim Mas como é que é Esse negócio de leilão Rapaz Será que é fácil Como é que funciona Esse negócio de filmagem Porque a gente fica vendo aí Fica né Às vezes você pode ficar Um pouco na dúvida O negócio é o seguinte Olha só como é que funciona Pode achar o lote na tela Para um amigo ir acompanhando Como é que funciona esse negócio Você liga aqui na Ricardo Nicolau Ó Eu queria filmar o meu gado Para o leilão Como é que faz Nós vamos até a sua propriedade Você fecha o seu gado Vai fechar uma vez só Porque você vai mostrar no leilão E para com esse negócio De ficar fechando gado Uma, duas, três vezes Quatro vezes Para um vir Para outro vir Então essa dificuldade aí Você já elimina ela Que você vai fechar uma vez só Então a gente vai Filma os animais Pesa os animais É sempre importante Que a gente faça a pesagem Porque quem está comprando Está comprando pela TV Então muitas vezes A gente fica Perde um pouco da baliza Então é sempre bom Que a maior quantidade De informações Sejam passadas Para um amigo investidor E aí Você traz os seus animais Para o leilão Quanto custa isso? Quanto custa a filmagem? Zero Custo zero a filmagem Então facilita demais a conta Leilão Esses lotes Nessa parte virtual Sempre vem desenvolvendo muito bem Graças a essa situação aí E o leilão é presencial Então nós também teremos animais No recinto O pessoal gosta demais também De trazer os animais no recinto A gente não pode deixar isso morrer de forma alguma Essa tradição que é O leilão de recinto Então nós temos aí As duas modalidades Neste grande uso evento Duas modalidades de sucesso Traz para mim aí O lote L01 O lote L01 vem chegando O lote L01 Vem aí estufando a cordoalha Muita qualidade Aí é meio sangue É berdin angus Aí muda de figura Aí é a famosa mosca branca Todo mundo gosta Todo mundo quer Esses animais estão a 76 75 quilômetros de alta floresta 18 quilômetros da Vila del Rei Lá do Celso Crespim Beve lá com a Fazenda Beve lá com a Fazenda Eu sempre falo Não me canso de falar E vou falar de novo Olha a bandeira do Brasil lá rapaz O que é isso? Isso nos enche de orgulho Isso é motivo de satisfação Muito obrigado Sr. Celso Muito obrigado pelo trabalho Que o senhor vem fazendo Muito obrigado Por ser esse patriota Assim como nós aqui Da Ricardo Nicolau Leilões Estamos sempre aí Unindo as partes De maneira justa Lote L1 Que tá na tela 216 machos Pesaram 16 machos Perdão Pesaram 216 quilos Meu sangue é berdin Sete meses Esses animais E voltaram a mamar Viu? Eles voltaram a mamar Lá na propriedade Do seu Celso Se tem uma coisa Que não falta É pasto Então eles voltaram A mamar Isso aí no dia do leilão Meu amigo Vai tá muito Mas muito Mais pesado Viu? É sempre importante A gente ressaltar Isso aí Além do lote L1 Também Eu tenho o lote L2 Traz pra nós o lote L2 Lote L2 São 14 fêmeas Pesaram aí 228 quilos Meio sangue é berdin Essas fêmeas Também voltaram a mamar Essas fêmeas Também voltaram a mamar Então É aquilo que eu tô te falando Além de voltarem a mamar As mães delas Não estão com falta de leite É muito capim É muita boia Então você pode ficar tranquilo Que essa mercadoria Tá boa hoje Você imagina No dia do leilão Se tá boa hoje Imagina no dia do leilão Imaginou? A mão da guaiaca Chega a tremer assim De vontade de comprar Não é verdade? Rapaz O que é isso? Então já vai deixando No jeito o seu cadastro Através do 6635320077 Pra chegar na hora Você só fazer o seu investimento Com muita tranquilidade Tem também o lote Vamos chegar lá Eu tenho aí O lote 7 Traz pra nós o lote 7 Por favor O lote 7 não Perdão O lote L5 Que eu tô falando Tô fazendo uma bagunça Com a ordem e com o lote O lote L5 Pode trazer lá pra nós O lote L5 São 30 fêmeas Nelore Boas demais A conta Vi uma viu todas Apartou na porteira São 30 fêmeas 245 quilos De 13 a 16 meses Volto Reforço com você Da boia lá Com o seu Celso Aliás Todos esses amigos Que comercializaram conosco Estão com muito bem de passo Estão bem servidos de passo Graças a Deus Essa época do ano É a época de fazer A rouba mais barata Inclusive agora Tá caindo o mundo ali fora Rapaz em Sinop Pensa numa chuva Que que é isso Eu já cheguei aqui Encharcado Rapaz do céu Bom demais a conta Graças a Deus Essa região Tá na rota da chuva Uma região abençoada por Deus São 30 fêmeas 245 quilos De 13 a 16 meses Desse jeito assim Eu encerro a minha participação E encerro com categoria Trazendo muita coisa boa Pra você As nossas mídias sociais Estão à sua interesse Com a disposição Nosso site também Ricardo Nicolau Lelões E telefone 663532 0077 Meu amigo Adriano Faleiros É desse jeito Eu tô igual o Pelé Rapaz Eu encerro Mas não é de qualquer jeito Não tem que ser por cima Você viu aí né É isso aí amigão Tem que jogar o jogo Pra ganhar né Grande abraço pra você Um ótimo dia A gente se encontra amanhã Tchau tchau O drone é uma ferramenta A mais na chamada Agricultura digital O uso das imagens aéreas Feitas com o drone Permite ao produtor Acompanhar o desenvolvimento Da lavoura E detectar possíveis problemas Que estão ocorrendo no campo Quem tem mais informações Sobre este assunto É o repórter Mauro Andrade Gerando imagens aéreas Com o drone O produtor consegue Uma visão espacial Da propriedade Podendo gerar mapas Que facilitam No planejamento Das áreas Por meio das imagens aéreas É possível acompanhar O desenvolvimento De massa vegetal No talhão E por comparação Detectar problemas Que podem estar Ocorrendo na lavoura A agricultura digital Ou agricultura 4G Está evoluindo rapidamente Hoje nós vamos falar De imagens aéreas Com aplicações Na agricultura Eu estou aqui Na Embrapa Com o doutor Júlio Franckini Que é especialista Neste setor Doutor Júlio Os drones Estão trazendo Uma série de facilidades Para capturar As imagens aéreas Como é que está Esse segmento A coisa já se popularizou Bastante Qual é a sua visão Atual Deste mercado Sim, é um mercado De serviços Bastante importante Que está ganhando Espaço E ganhando Qualidade No serviço Hoje com Um drone Com sensores Relativamente simples Você consegue Imagens Que ajudam Bastante A identificar Problemas Dentro das Lavouras Ainda a gente Não consegue Fazer diagnóstico Direto Mas você Consegue Diagnosticar Direcionar Mostragens Na busca Do entendimento Do que está Acontecendo Dentro das áreas Antigamente Para se ter Uma imagem aérea Ou era uma imagem De satélite Ou um avião Contratado Para tirar foto O drone Ele tornou Mais acessível A captura Dessas imagens Sim, o drone Ele está cada vez Mais amigável Você trabalhar Com ele Comparado Com o satélite Ele tem Duas Duas vantagens Principais Que seria A resolução Que é maior Hoje satélites Com imagem gratuita A resolução É 10 metros E o drone Você fica Na faixa De centímetros Outra vantagem É que O satélite Com nuvens Você não tem Imagens úteis E o drone Você pode voar Abaixo da camada De nuvens Que você tem Imagens No momento Que você Determina A imagem aérea Detecta possíveis Problemas no campo Embora Ainda não seja Possível Diagnosticar Sua causa Com exatidão O agricultor Ele consegue Identificar Uma lavoura Que está sendo Atacada por Pragas Por exemplo Ou Definir Uma área Que a produtividade Está menor E saber A causa Por que Aquilo ali Está sendo Gerado Aquela produtividade Menor Então Utilizando Os sensores Mais comuns Hoje O multispectral Você não consegue Saber a causa Mas você Consegue saber Que aconteceu Algum Estresse Aconteceu ali Pode ser Um ataque De uma Lagarta Que diminuiu O stand Então aquilo ali Vai aparecer Na imagem Ou um ataque De uma Própria Lagarta Que diminuiu A área Foliar Estresse hídrico Também Porque isso aí Como resultado Vai ter redução De porte Vai ter alteração No ciclo Então Só que você Não consegue Saber a causa Você precisa Fazer análise Complementar Você tem que ir lá Pode ser uma Deficiência nutricional Então você tem que ir lá Tirar amostra de solo Mas você já consegue Ver por exemplo Dentro da área Áreas boas E áreas ruins E isso aí Já facilita O processo de comparação Você tem uma área E isso para o produtor É muito importante Porque muitas vezes A solução Para o problema dele Está dentro da própria área Porque quando você Pega lá um talhão Você tem áreas Com alto potencial E áreas com Baixo potencial Dentro do mesmo talhão E isso aí Quando você faz As comparações Você consegue entender O que está de diferente Por que você tem Respostas tão diferentes Ok doutor Júlio Obrigado pelas informações Olha é uma tecnologia Ainda bastante embrionária Temos muito para evoluir Sim Nós já avançamos bastante Eu acho que o grande O que tem para avançar mais É a questão A gente melhorar Conseguir fazer diagnóstico A partir da imagem Aí ainda a gente tem Um caminho A ser seguido Mas hoje Já conseguimos Bastante informação E a gente consegue Ajudar bastante No diagnóstico Porque não é fácil Fazer diagnóstico De problema E a grande vantagem É que você tem Uma perspectiva Diferente do campo Nós estamos acostumados A olhar o campo No nível da lavoura E essa visão Por cima Ela muda A forma de abordagem Dos problemas Ok Mais uma vez Obrigado É uma ferramenta A mais Para o produtor Ajudar o produtor Detectar problemas Se antecipar A esses problemas Então O drone Entrando na agricultura Mauro Andrade De Londrina Paraná Legal Mauro Bacana essa matéria Bom Vamos para o intervalo comercial Mas eu quero Antes mandar um abraço Para o seu Valdomiro Dias Lá de Porto Velho Seu Valdomiro Não mandou mensagem Pelo WhatsApp Ele ligou Aqui na nossa produção E passou Algumas sugestões Muito bacanas De matéria Seu Valdomiro Já está com a nossa equipe Vamos passar Para a nossa produção Vamos dar encaminhamento Nessas sugestões Que o senhor Trouxe para a gente E daqui uns dias A gente vai trazer Essas matérias Aqui na nossa programação Mas vai avisar o senhor Obrigado pela sua participação Pelo carinho Pela audiência de todo mundo Bom, eu vou Mas eu volto Porque no próximo bloco Nós vamos falar Sobre o crescimento Da raça Nelore No Brasil E você fica Com a previsão do tempo Para a região norte Volto já Retornamos Bom, a entrevista A Walter Puga Jr. Lá em São Paulo O presidente da CNB Associação dos Criadores De Nelore Do Brasil Fez um meia-culpa Quando avaliou Que as entidades Que representam a raça Deixaram de divulgar Ao mundo As qualidades Da carne produzida Por animais Nelore Nabi Amin Também falou Das perspectivas Para a pecuária brasileira Em 2020 Então se você quer saber Mais informações Sobre a pecuária brasileira Está na hora De você acompanhar Essa entrevista Como deve se comportar O mercado No seu modo de ver Gostaria de te agradecer Puga Pela oportunidade E pela gentileza Desse convite Em participar Do seu programa Nós não tivemos Uma elevação de preço Nós tivemos Foi um reajuste Nós já estávamos Com valores defasados Há mais de três anos E com isso O salário mínimo Energia Combustível E todos os outros serviços Dentro de uma propriedade rural Tinham elevado E com o nosso preço Estagnado Então na verdade O que houve Foi um reajuste Impulsionado Pelo aumento Das exportações E por esse momento Maravilhoso Da pecuária No final Do segundo semestre Do ano passado Saímos daquele Nível E atingimos Um alto patamar Depois caímos De novo E agora Já ultrapassamos A barreira Dos 200 reais Arroba Que é mais ou menos O valor Desejado Pelo pecuarista Brasileiro Não menos De 200 reais Então nós já estamos Aproximando Do valor Justo e digno Para que o pecuarista Possa dar Andamento E direcionamento A sua atividade De trabalho Se espera Para os próximos Dois anos Uma forte demanda Por carne bovina No mundo Fora as outras proteínas Notadamente demanda Que vem da China Da Ásia Em função de problemas Sanitários Que ocorreram lá A perspectiva Para a bovinocultura Brasileira Nos próximos Dois anos Na visão Da CNB É promissora? É maravilhosa Nós temos Terra Temos genética E temos pecuaristas De primeira qualidade Não são homogêneos São heterogêneos E esse é um dos trabalhos Que a CNB E também O próprio Mapa Senar E outras entidades De classe Deveriam também Dar uma atenção maior Para levar informações O maior gargalo Hoje Da pecuária bovina De corte E leiteira também É a falta Do conhecimento Nós temos Que levar informações Para que esses indivíduos Possam utilizar Essas informações Em benefício próprio Em benefício Do setor pecuário Não adianta Uma alta tecnologia Nas mãos De quem não está Preparado Para utilizá-las Bom O senhor é presidente Da maior associação De criadores De gado Do país Praticamente Nelore Domina Todo o rebanho brasileiro Nós temos Um trabalho Da CNB Há muito tempo Defendendo a qualidade O chamado Nelore natural Com acordos Que começaram lá atrás Com alguns frigoríficos E agora tem um novo acordo Nós conversávamos Por quanto Dessa entrevista Um acordo Com a JBS Friboi O acordo atual É melhor do que o anterior Infinitamente melhor Eu acho que essa Parceria Com JBS Friboi E também com a Matsuda Veio acrescentar valores Imensuráveis Para a raça Nelore Para a CNB E especialmente Para os pecuaristas A diferença Do ano passado Para este ano Nós tivemos Em torno No circuito Nelore de qualidade Saímos De 11 etapas Para 26 etapas De 8.852 Animais avaliados E abatidos Para 21.880 Animais abatidos De participação De 7 estados Brasileiros Para 11 Estados Brasileiros E de 67 Pecuaristas Participantes Do circuito Nelore de qualidade Para 228 No programa De qualidade Nelore natural O JBS Friboi Distribuiu Uma premiação Além do valor Da negociação Com os pecuaristas De 6 milhões E 120 mil reais Pela qualificação Do rebanho Apresentado De acordo Com o protocolo Previamente Combinado E a perspectiva Para 2020 Estamos começando O ano A Associação Dos Criadores Nelore do Brasil Tem um trabalho O que o senhor Considera prioritário Neste ano Na sua gestão Desde que entramos Na CNB A nossa gestão Foi muito Voltada Com foco Para a produção De carne Carne de Qualidade Não esquecemos E nunca esqueceremos De continuar Investindo Pista Rank Genética Exposições Leilões Isso Isso é eterno Porque As duas pontas Se encontram A genética Depende Da produção De carne A produção De carne Depende Da genética Ou seja O que entrega Animais Ao frigorífico Depende Daquele selecionador Que produz Genética E vice-versa Mas o nosso foco É valorizar Aquilo Que estava Em sono profundo O ranking A pista Os leilões O Nelore Já é campeão Mundial Há muitos anos Nós precisamos Investir E demonstrar Que a carne Nelore Tem a mesma Qualidade Ou mais Do que as demais Carnes Das raças Bovinas Uma carne Saudável Com teor Apropriado De gordura E com menos Nocividade A saúde Humana A carne Nelore Sofreu pressão Nas últimas Décadas Vamos dizer Ela não foi Tão valorizada Quanto deveria Não é que ela Não foi valorizada Pulga Eu considero Fomos nós Que erramos Nós Neloristas Associação As associações Regionais Do Nelore Que a nossa Cabeça Tinha outro Foco E sabendo Que o Nelore É um tudo Ele não é Segmentar Todas as partes São importantes E o produto Final Do Nelore É a carne Então Nós que deixamos Nós demos Linha Para que Outros Investissem Nesse nicho Quando iniciamos Essa gestão E começamos A focar Se você Prestar atenção Em todas As mídias Do agronegócio Brasileiro A carne Mais em evidência Hoje É a Nelore E eu te Falo Que nos próximos Anos Isso vai Ganhar Corpo Por que Ganhar Corpo Porque não Tem nenhuma Raça Taurina Que pode Fazer um Fomento Da sua Carne Sem citar O Nelore Porque Porque todas Elas Contém Pelo menos 30 40 50 Por cento Da carne Nelore Então Na verdade Nós podemos Viver Independentemente E produzir carne De uma forma Isolada Nenhuma Raça Taurina Pode Fazer isso Para elas Produzirem Nosso país Principalmente Do norte Do Paraná Para cima Que é a Grande região Produtora De carne Ela tem Que acasalar Com o Nelore O Nelore Faz carne De primeira Qualidade E juntamente Com outras Raças Taurinas O Nelore Dá condições Deles Produzirem Uma carne De qualidade Tão boa Quanta Do Nelore Puro Você acaba De ouvir Doutor Nabi Amin Elaoa Presidente Da CNB Um homem Que defende Ardorosamente A raça Nelore Nelorista É um Apaixonado Pela raça Nelore Agradeço A sua participação Na nossa Programação A CNB Tem as portas Abertas Do canal Do Boi Para divulgar Suas atividades Sou eu Que te agradeço Pela oportunidade De retornar A essa casa Essa casa Eu considero Que é a casa Do Nelore Tem um apreço Enorme Pelo amigo Cláudio Godoy Quero mandar Quero mandar um Grande abraço Para você Cláudio E dizer Que a CNB Esse ano Está preparando Grandes surpresas Tanto no Circuito Nelore De qualidade Quanto também No programa De qualidade Nelore Natural Como também Na certificação De várias Carnes Da raça Nelore Muito obrigado É isso aí Mais um intervalo comercial Chegando por aqui É rapidinho Vou mas volto Mas antes você fica Com a previsão do tempo Para as cidades Da região nordeste Volto já Central Leilões em Araçatuba Vamos bater um papo Com o João Campo Sobre o leilão Solidariedade 2020 Que será transmitido Pelo AgroCanal No dia 1º de março Fique ligado Para você ver Como você pode participar Olá João Olá você Que acompanha O sistema brasileiro Do agronegócio Falo direto De Araçatuba Aqui da sede Da Central Leilões Para fazer um convite Muito especial A todos Que assistem Ao canal do Boi Ao AgroCanal Domingo No dia 1º de março A partir das 9 horas Da manhã Já estaremos Em plena atividade Posteriormente Ao meio dia Temos o almoço E efetivamente O leilão Será aberto Às 14 horas Mais um leilão Da solidariedade Um leilão Onde nós Empenhamos Trabalhamos Com a mesma garra E com o mesmo Intuito de sucesso Que temos Nos nossos Mais de 170 leilões Que realizamos No ano passado Mas agora Com o intuito De levar amor Ao próximo São 12 instituições Que nós auxiliamos Esse ano E em nome Dessas 12 instituições Em nome da Central Leilões Do canal do Boi Do AgroCanal Da Loja Maçônica E do Lions Club De Araçatuba Nós temos um convite Para que você participe Conosco Seja doando Ainda dá tempo De você procurar A nossa equipe Para fazer a sua doação Ou seja efetivamente No dia 1º de março Podendo nos ajudar A dar liquidez A vender Todos os brindes As prendas E animais Que nós arrecadamos Para poder levar Auxílio A essas 12 instituições Que são Cresce Santa Clara De Assis Lar Espírita Caminho de Nazaré O Instituto Pro Criança De Berigui A ADEFA Instituto Para Cegos Santa Luzia A Rede Feminina De Combate Ao Câncer Ao Centro Espírita Casa do Caminho Ao Centro Espírita Esperança e Caridade A Fundação Mirim Casa do Amor Fraterno Instituto Nosso Lar E Associação Espírita Dr. Bezerra de Menezes Também de Berigui E para mostrar O que é um pouco Do trabalho Desse leilão Que chega A sua 13ª edição Nós preparamos Uma matéria Junto com O Agrocanal Canal do Boi O Gustavo D'Ângelo Que vai ao ar agora Com toda a nossa equipe Mostrando o que é Esse trabalho Que já chega A sua 13ª edição Pode rodar A missão das entidades assistenciais É promover acolhimento afetivo Em busca de cidadania E inclusão social É também através Desse bonito trabalho Que a dignidade É devolvida A diversas pessoas Só que muitas Dessas instituições Trabalham com recursos Insuficientes E precisam de ajuda Para manter seus projetos É aí que entra em cena O leilão Solidariedade Tradicional evento Promovido Pela Central Leilões Loja Maçônica 193 E Lions Club Que arrecada recursos Para entidades Beneficentes De Araçatuba E Birigui Em 2020 O evento Chega a sua 13ª edição E assim como ano passado O tema será O amor ao próximo me move Ao longo de 12 anos De realização O leilão Solidariedade Ajudou a mudar A realidade De muitas instituições Aqui na região De Araçatuba Os valores doados Por meio dessa ação Contribuem para Despesas importantes Destes locais Promovendo bem estar E atendimento de qualidade Aos assistidos Pelos trabalhos Nesse período todo Mais de 20 entidades Se beneficiaram com a renda Do leilão E esse ano Em especial Serão 12 entidades Assistidas E que com essa renda Eles podem promover Melhoria nas suas instalações Compra de alimentos Enfim Eles podem amparar melhor A todos aqueles Que cada um assiste A campanha de combate Ao câncer De Araçatuba Antiga rede feminina De combate ao câncer É uma delas Criada em 1965 O grupo de voluntárias Oferece orientação E assistência Aos pacientes De câncer E seus familiares Atendidos pelo Centro de Tratamento Oncológico Da Santa Casa De Araçatuba A gente espera Todo ano A chegada Desse leilão Nós estamos ansiosos Porque dia 1º de março Está chegando E aí A expectativa Nossa É que ele seja Um sucesso Como ele tem sido Até agora Porque o ano passado Nós tivemos Uma boa arrecadação E esse dinheiro Vem agregar Ao que O trabalho nosso Aqui Então nós podemos Com isso Ajudar mais pessoas Entendeu Se não tivesse O leilão Da solidariedade Nós estaríamos Restringidas A não atender Tantas pessoas Como nós atendemos Com a proposta De prevenir E erradicar O trabalho infantil Ilegal E apoiar ações De inclusão social De crianças E adolescentes O Instituto Procriança De Birigui Também integra O quadro De instituições Beneficiadas Pelo leilão Segundo a gestora Social O evento É muito importante Para a manutenção Da entidade Fazem 6 anos Que nós participamos Do leilão Que é um evento Maravilhoso É um evento Do bem E que nos ajuda Financeiramente A manutenção Dos projetos sociais Que nós desenvolvemos Aqui no instituto Então para nós Participar Do solidariedade Trabalhar Pelo solidariedade É o máximo É tudo de bom Outra entidade Favorecida É o Lar Caminho De Nazaré Que prioriza O acolhimento A crianças E adolescentes Em situação Em situação de risco O Lar Caminho De Nazaré Junto com o leilão É uma parceria Muito grande Para a gente Porque a gente Ajuda nas despesas De folha de pagamento Ajuda em todas As situações Para a gente Poder levar Esse trabalho Adiante Aumentar o atendimento Com as crianças O número de crianças Então assim É muito importante Esse trabalho E essa parceria A nova integrante Do grupo De entidades Beneficiadas Pelo leilão É a instituição Nosso Lar De Araçatuba Que tem como objetivo Auxiliar vários segmentos Da sociedade Educação para crianças Artesanato Cursos para gestantes E idosos Estão entre as atividades Desenvolvidas A gente está muito feliz De a gente ter sido aceita A gente pretende Continuar Recebendo essa doação Nós estamos assim Com uma expectativa Ótima Estamos tentando ajudar De todas as formas Estamos buscando brinde Então todos vocês Que estão assistindo Essa reportagem Se vocês tiverem Condição de ajudar Com o eletrodoméstico Com qualquer coisa Com roupas Tudo de preferência nova Com toalhas Com tudo que vocês Tiverem em casa E que vocês possam Colaborar com a gente Um ventilador Um ar-condicionado E você que tem um gado Aí em casa Também na fazenda Doa uma race Para a gente Que é o que a gente Consegue mais Uma doação maior Então estamos esperando Que todo mundo colabore E estamos esperando Estamos felizes De estar participando Desse leilão São muitas as pessoas Engajadas em fazer O bem ao próximo E você também Pode contribuir Doando Ou comprando Os itens Que serão leiloados No dia do evento Nós ganhamos Mais ou menos 200 animais Para serem leiloados Só aí nós temos Umas 200 pessoas doando Normalmente as pessoas Doam de um em um animal Nós temos doadores Aqui de 10 Assim Mas normalmente É de um em um Tá E depois Ao redor de 700 A 800 prendas São doadas também Quer dizer Só da parte De quem vende Nós temos mil pessoas Doando Da parte De quem compra Nós temos mais Umas 300 400 todo ano E presentes No recinto Mais de 600 pessoas Quer dizer É um evento Que envolve Muita gente A sociedade De Araçatuba De uma maneira geral Se mobiliza E colabora Com o leilão Tá Eu queria já Antecipar O agradecimento A todos eles Aqueles doadores Colaboradores A todas as entidades Que trabalham bastante Para a gente poder ter Gente ali Consumindo Pessoas que fazem Realmente o sucesso Do nosso evento Dia 1º de março Nós estaremos Lá no Ásia O Ásia É um clube Do japonês E que era Satuba Fica ali Numa rua Paralela A rodovia Marechal Rondon A partir de 9 horas Da manhã Nós já vamos abrir Primeiro com o nosso Shopping lá Com produtos Que a gente ganha Também com preços Ótimos E no meio dia Nós teremos o almoço Às 14 horas O início do leilão E é um dia realmente Que a gente tira ele Para fazer o bem Para colaborar E para ajudar Quem mais precisa Dia 1º de março Ao Solidariedade 2020 Eu conto com todos vocês A transmissão é sempre aqui Do SBA Então é isso No dia 1º de março Mais uma vez A gente conta Com o apoio De toda a audiência Do Canal do Boi E do Agrocanal Reforçando Reforçando Portões abertos A partir das 9 horas Da manhã Meio dia servido O almoço E às 14 horas Um leilão Que é uma festa Para fechar com chave de ouro Todo o projeto Leilão da Solidariedade 2020 Contamos com a sua audiência Seja no Agrocanal Leilão é transmitido No Agrocanal Ou na plataforma digital Central Leilões É com vocês aí Em Campo Grande Valeu João Obrigado pela sua participação O Canal do Boi Fazendas Apresenta mais um grande negócio Para você que é investidor É a oportunidade De adquirir uma área Retroportuária Em Garuva Santa Catarina Está situada Em um ponto estratégico Com capacidade De atender até 5 portos No raio de 90 km E a área está pronta Para ser edificada Com autorizações E licenças liberadas E atualizadas E ainda com possibilidade De receber incentivos Fiscais e municipais Salva mais detalhes Na reportagem Do Vinícius Souza Chegou a hora De você investidor Receber uma ótima proposta De negócios É isso mesmo Direto de Garuva Interior Catarinense Temos uma oferta Imperdível Uma retroportuária Próxima ao porto De Itapoá Para você que busca Ótimas oportunidades De negócios E investimentos Eu trago uma para você Direto de Garuva Interior Catarinense Esta área Está sendo vendida Como área retroportuária E está na rota Do porto de Itapoá Localizado a pouco Mais de 30 km Você ainda tem facilidades Para o porto de Paranaguá E para o porto de Navegantes A cidade está Num eixo comercial Muito positivo Muito próximo A cidade de Curitiba E também a Joinville Maior cidade Do estado de Santa Catarina Há aeroportos próximos Com ótimas instalações E com investimentos Que podem mudar O seu negócio O acesso Extremamente facilitado As margens da estrada Que liga Garuva A Itapoá Próximo a BR-101 E ainda permite Um deslocamento rápido A outros portos Localizados na região O terreno Está pronto Para receber A instalação Do empreendimento Um projeto desse Robusto Como o projeto Apresentado Ele realmente Tem grande significância Para nós aqui E também para o município Porque ele gera Impostos Gera renda Gera evolução E é um projeto Que demanda Bastante atenção Principalmente Do pessoal aqui Da engenharia Para que ele fosse Efetivado Com a maior Qualidade possível Uma ótima oportunidade Não é mesmo? Entre em contato Com a nossa equipe A oferta é imperdível Mais informações Você pode obter Acessando www.sba1.com Barra Fazendas Eu vou para o último Intervalo comercial Desta edição Do Bom Dia Produtor No próximo bloco Vou te levar Até São Paulo Vamos até a Bolsa Brasileira De Mercadorias Vamos conversar Com Walter Puga Jr Para saber informações Importantes Para atualizar você Nesta manhã de quinta-feira E também sobre as expectativas Do mercado financeiro Você fica agora Com a previsão Do tempo Do tempo para as cidades Do tempo para as cidades Da região Sudeste Por causa de um vírus Parecidos com os sintomas A infecção pelo vírus, de fato, não impede que a carne seja consumida. O problema é que os sintomas dessa infecção, são bolhas nas patas dos animais principalmente, são semelhantes àqueles sintomas da febre afitosa, que tem forte impacto comercial. E doença do qual o Brasil, na verdade, já é livre, em geral, com vacinação. Agora, para testar se os animais estão apresentando esses sintomas, do Seneca vírus e não da afitosa, veterinários do Instituto Mineiro de Agropecuária, órgão que é ligado à Secretaria de Agricultura lá de Minas Gerais, tem colhido amostras para exames laboratoriais. Mas esses exames demoram um pouco, os resultados ainda não ficaram prontos, mas a ordem do Instituto Mineiro de Agropecuária é que as propriedades devem ser interditadas e estão interditadas. Aliás, durante a interdição, a fazenda fica proibida de vender ou mesmo de comprar animais. Uma vez confirmado que se trata de afitosa, os técnicos do governo voltam a liberar a propriedade, o que ocorre em questão de dias. Mas, segundo o jornal Valor Econômico, as notificações no Estado feita para os produtores continuam em ritmo acelerado. Desde outubro, no Triângulo Mineiro, segundo o Guilherme Costa Negro Dias, que é gerente do setor de defesa animal do Instituto Mineiro de Agropecuária, desde outubro, o IMA já recebeu 100 notificações de propriedades com animais apresentando sinais clínicos. Portanto, é preocupante sim, num momento em que nós temos um grande volume de exportação, preços em alta e impedimento de que esses produtores comercializem seus animais, processem aí essa carne. Até agora, todos os exames deram resultado negativo para a afitosa, em alguns foi possível confirmar até o Seneca vírus, e em outros, talvez pela qualidade baixa da amostra, diz o jornal, o vírus não foi identificado. Agora, tome nota, onde os casos de Seneca vírus na suínocultura brasileira atingem lá em Minas Gerais? Principalmente fazendas da região de Uberlândia, Uberaba, Araguari, a cidade de Prata e também Ituiutaba. Segundo Guilherme Costa Negro, do Instituto Mineiro de Agropecuária, há rebanhos com sintomas em propriedades que integram a chamada cadeia dos grandes frigoríficos. Por isso, é preocupante. Não há um tratamento específico para os sintomas do Seneca vírus, as feridas cicatrizam normalmente. Agora, prejuízos já estão sendo calculados. Portanto, de olho na informação, um vírus que prejudica produtores, já está uma onda nesse Seneca vírus, lá em Minas Gerais, precisamente ali na região do Triângulo Mineiro. E eu aproveito, viu, Adriano, para falar que os nossos produtores de arroz pressionam o México para corte nas tarifas que são cobradas lá. Uma delegação de produtores brasileiros está no México. Nesta semana, pretende pressionar pedindo aí um corte de tarifas que são impostas no mercado mexicano. Na verdade, uma redução, segundo os produtores brasileiros, poderia dar maior competitividade aí frente aos rivais norte-americanos. A remissão brasileira diz que a tarifa continua sendo um obstáculo para os exportadores depois daquela obtenção da autorização fitossanitária lá do México, que nós recebemos no ano passado. A questão das tarifas é imprescindível. Eu lembrava Mário Pegoré. Ele é gerente comercial da produtora brasileira de arroz, Guacir Alimentos. E ele representa aí o grupo industrial que envolve a Abia Arroz. Bom, ele estimou que os produtores brasileiros podem enviar de 20 mil até 30 mil toneladas de arroz para o México logo no início. E pontuou que eles têm capacidade para enviar até 150 mil toneladas de arroz por ano. O México, como se sabe, compra 800 mil toneladas de arroz por ano dos Estados Unidos. É um mercado que interessa muito ao Brasil. Adriano? Puga, ontem nós tivemos um dia extremamente positivo para a Bolsa brasileira, movimentando aí, impulsionada pelo bom momento de recuperação da Petrobras e também pelas ações mais eficazes de controle do coronavírus. Acabaram fazendo com que o dia fechasse em alta no índice Ibovespa, operando aí na casa de... Voltamos a operar na casa de 116 mil pontos. No entanto, o dólar bateu mais um recorde de alta. Teremos uma pequena parada agora em virtude do carnaval. O que esperar quando o movimento do mercado comercial voltar na próxima semana? Olha, a perspectiva não é muito boa, não. Mas vamos começar com as notícias que chegam lá do exterior e que influenciam de um modo ou de outro o que ocorre aqui. Os índices na China voltaram a subir. Então, as bolsas na China voltaram a subir nesta madrugada. Por exemplo, o índice Xangai Composto ganhou 1,84%. E por que ocorreu essa alta? Aliás, uma alta também no índice Nikkei da Bolsa de Tóquio. Por que isso? Porque o governo chinês baixou a taxa de juros, está liberando dinheiro mais barato para suportar, vamos dizer assim, essa situação delicada em que se encontra neste momento. Com gripe aviária, peste suína africana e coronavírus. Há muitos problemas para os chineses. Eles tentam contornar as dificuldades, liberando recursos e recursos a preços mais baixos. Agora, nós tivemos queda no índice COSP da Bolsa de Seul, queda em Taiwan, tivemos queda em Singapura. No entanto, tivemos alta em Tóquio, que é uma bolsa de muito peso no mercado asiático. Tivemos alta em Xangai. Agora, a Bolsa de Hong Kong cedeu. Cedeu pouco, mas cedeu, o índice Hansen caiu 0,17%. Enquanto o mercado se ajusta a essas situações que o governo chinês tenta contornar, o fato é que a epidemia de coronavírus já prejudica a entrega de peças para indústrias brasileiras. Aliás, isso foi destaque ontem em noticiário do jornal Estado de São Paulo, logo no final do dia. O que ocorre é o seguinte, a epidemia de coronavírus que atingiu lá na China, que é uma grande exportadora mundial de peças, componentes e produtos acabados, nas últimas semanas, aliás, isso vem abalando mesmo o mercado financeiro, nós temos informado aqui, fez acender um sinal de alerta agora nas empresas brasileiras que dependem de peças que vêm da China, principalmente para a produção de produtos eletroeletrônicos, que usam muitos itens, aliás, importados da Ásia, não só da China. A Multilaser, por exemplo, uma fábrica aqui perto de São Paulo, já em Minas Gerais, na região de Extrema, já projeta uma redução de 17% no abastecimento de peças e componentes importados por conta dessa parada de quase um mês nas fábricas da China. Há outras indústrias já sentindo problemas com o fornecimento de peças vindas da China. Tudo isso resultado do coronavírus. Mas, de outro lado, há uma outra preocupação para a nossa economia também. Por isso, de olho na informação, o FMI diz que a dívida argentina é insustentável e há temores de calote. O Fundo Monetário Internacional disse ontem, quarta-feira, que a dívida argentina é insustentável e que os credores privados precisarão dar uma contribuição significativa para que o país se estabeleça. Resumindo, temos um problema no nosso vizinho, bem próximo aqui, e isso vai repercutir negativamente para toda a América Latina, lógico, atingindo o Brasil. Esperar para conferir, mas vai acontecer. É uma outra preocupação. Mas você lembrou bem, a nossa Bolsa ontem reagiu, o exterior teve uma movimentação positiva, a nossa Bolsa também teve, houve uma melhora de humor, vamos dizer assim, como se diz no jargão do mercado, melhorou o humor dos investidores. Temporada de balanços de empresas brasileiras levaram, portanto, o Ibovespa, balanços positivos, a 116 mil pontos. A expectativa com o balanço da Petrobras e o desempenho das ações de bancos é que deram uma sustentação para a Bolsa ontem. O principal índice da B3 chegou a abrir em queda, ruídos de Brasília, vamos lembrar, sobre uma possível saída, uma demissão do ministro Paulo Guedes, não se confirmou, é muita especulação, mas isso acabou alterando o comportamento do mercado. Na mínima, o índice Bovespa chegou a operar abaixo de 115 mil pontos, caiu 0,18%, eu tenho anotado aqui, mas na máxima chegou a passar de 116 mil e 500 pontos. Nosso índice Bovespa terminou aproximadamente em 116 mil e 518 pontos, ou seja, nós tivemos aí uma valorização no final de 1,34%. Agora, um destaque é a recuperação acentuada das ações do Marfrig. Falando de empresas de agronegócio que têm ações na Bolsa, em 2020 os papéis da Marfrig já subiram 38%. Isso porque a empresa, depois de um prejuízo no passado, agora recente, de 1 bilhão e 300 milhões de reais, apresentou um lucro de 27 milhões de reais, reagiu e essa reação trouxe alta constante para os papéis da Marfrig, que neste ano, vou repetir, já subiram 38%. Essas são as principais informações sobre o comportamento no mercado financeiro, há uma expectativa agora de ajuste, provavelmente teremos aí a nossa Bolsa em alta. Agora, o dólar, o dólar disparou, há muita incerteza sobre a recuperação da economia brasileira, portanto o dólar passa da faixa de 4,36, ontem ultrapassou 4,37, se aproximou de 4,38. Bom, a intervenção do Banco Central, nos dois últimos pregões da semana passada, não impediu, na verdade, que o dólar voltasse a subir. No acumulado da semana, até ontem, quarta-feira, a moeda brasileira perdia 1,5%, maior perda entre as 33 divisas mais negociadas no mundo frente ao dólar. Comparando aí com pares emergentes, países como o nosso, o mesmo padrão tal, o que mais se aproxima do real é o peso chileno e o rende sul-africano, que caem 0,60% e 0,62%. O rende sul-africano cai 0,62%, o peso chileno 0,60%. O Brasil perde mais, perde 1,5%. No pregão desta quarta-feira, tivemos aí mais uma alta, mais um recorde. E, para finalizar, uma notícia que não é muito boa. O fluxo cambial brasileiro ficou negativo em 1,8 bilhão de dólares entre 10 e 14 de fevereiro. Ou seja, o Brasil voltou a perder dólares na semana passada, com o fluxo cambial ficando negativo em mais de 1,8 bilhão de dólares, puxado pela conta financeira, numa semana em que a escalada da moeda, sucessivos recordes, forçou até o Banco Central a fazer uma intervenção no mercado. Resumindo, fluxo cambial. Resumindo, a exportação menos a importação, teve um déficit de 378 milhões de dólares. Essa não é uma boa notícia. Continua a ocorrer uma retirada de recursos do Brasil, uma retirada acentuada. De olho na informação, porque isso pode alterar, aliás, vai alterar o seu negócio. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você aí. Bom, sempre atualizo você, sempre digo para você que você vai ficar atualizado sobre movimentação do mercado financeiro. Aqui na nossa programação, logo mais meio-dia, quando o Fabiano Reis abrir a edição da Agricultura BR de hoje, tem mais uma participação do Puga ao vivo, aí já com tudo operando, para que você fique muito bem informado. Outras informações sobre a nossa programação e também sobre o agronegócio, você tem acessando o sba1.com. Estou indo embora, deixo um abraço apertado para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, uma ótima quinta-feira, amanhã às 7 horas tem mais. Bom dia, produtor. Tchau, tchau.